A vida nasce, cresce e acontece onde é bem cuidada. Com a nossa experiência de cuidar de milhões de vidas, ela nasce em segurança. Cresce estimulada pelo carinho, pelo acolhimento e muita confiança. E acontece porque saúde completa é o primeiro passo para uma vida plena. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida? Ap Vida Notre Dame Intermédica. Tchau.